Olá! O presidente Lula anuncia Plano Safra de R$ 364 bilhões para médio e grandes produtores rurais. Esse valor supera o plano anterior em 27%. Além disso, o governo também estabeleceu juros mais baratos, compatíveis para o desenvolvimento das atividades rurais. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o novo Plano Safra tem como objetivo estimular a produção sustentável de alimentos e a agropecuária com baixa emissão de carbono. Nós não precisamos desmatar nada para criar mais gato, nada para plantar mais soja. Nós temos possibilidade de recuperar milhões de hectares de terras degradadas que esse país tem. E hoje no programa Conversa com o Presidente e com o jornalista Marcos Uchor, Lula falou sobre os preparativos do Brasil para sediar a COP30 na cidade de Belém, no Pará, e destacou a importância dos cuidados com a sustentabilidade. A questão climática não é só cuidar da Amazônia e cuidar de manter a floresta em pé. A questão climática tem que cuidar do esgoto a céu aberto, tem que cuidar da qualidade de água potável, tem que cuidar da qualidade da rua, com a qualidade das casas. Então, é preciso analisar um conjunto inteiro da qualidade de vida da sociedade para a gente poder chegar na Amazônia e mostrar que a nossa floresta ficando em pé, a gente pode melhorar e dar sustentabilidade à qualidade de vida do ser humano no planeta Terra. Boa notícia para quem quer viajar de avião. Vai ser lançado em agosto o Voa Brasil, com passagens aéreas no valor de 200 reais por trecho. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, participou da Voz do Brasil e explicou como será essa iniciativa. Nós vamos criar um mecanismo novo, que é um aplicativo, que você vai digitar o seu CPF e se você não voou nos últimos 12 meses e você fala, escreve lá, eu quero ir de Brasília a Manaus, e aí vai te dar todas as opções, que é sempre por um único valor de 200 reais. 200 de ida, 200 de volta. E você só pode adquirir 4 pernas, 4 passagens. Você vai pagar 200 reais no trecho e aí a taxa de embarque é 54. Então, ah, mas é muito cara essa taxa de embarque. Aí eles propuseram, eles vão devolver um pedaço em cashback de volta, que você pode consumir no aeroporto ou no transporte para chegar no aeroporto. O governo federal anuncia as primeiras ações da Agenda Nacional de Enfrentamento à Lesbofobia e todo tipo de preconceito. A cerimônia acontece no Palácio do Planalto, que será iluminado à noite pela primeira vez com as cores da bandeira LGBTQIA+. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.